Oi galera, somos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, tá esperando o que, meu irmão? Deixa o like nesse vídeo, tá bom? E compartilha com seus amigos aí, tá galera? Sério mesmo, compartilha, porque esse vídeo aqui vai esclarecer algumas dúvidas aí, tá ok mano? É nóis, tamo junto, tamo junto então. Galera, eu vou fazer aquele desafio, mano, topzera, que eu conto até 3 e todo mundo junto, deixa o like e vamos ver quanto o like vai dar. Então vamos lá, 1, 2, 3, deixa o seu like mano, isso aqui é maravilhoso galera, porque, mano, geral deixa o like aí e o número sobe muito rápido e é muito lindo, eu acho muito lindo isso. Galera, chegou um novo evento aqui no Free Fire, que é o evento Volta às Aulas, né? Basta fazer login do dia 29 ao dia 4, né? Pra você tá ganhando essas coisas, ó. No primeiro dia, cartão aqui do Arma Royale, mil de ouro no segundo dia, o Ticket Royale ali, né? Diamante Royale no terceiro dia, a skin de 7 dias ali, galera. Como você pode ver, ó, com 4 dias de login, né? Aí aqui, ó, 5 dias, você vai pegar esse cartão aqui, se não me engano é level 4 esse cartão? Não, level 4 é azul e o roxo é level 6. Ah, tá brincando, eles vão... É o contrário, esse aqui é o level 4 e o azul que é o level 6, não sei, tô confuso. E 6 dias dessa caixa aqui, galera, se não me engano eu acho que é caixa de arma, né? 5 caixas de arma, se não me engano. E com 7 dias vamos pegar aqui o cartão, troca de nome, galera. E tudo isso de graça, mano, entendeu? Tudo isso de graça. Você fala, ah, Jeff, mas tem um cubo mágico ali, como que a gente pega o cubo mágico? Aí aqui fala, galera, chance do cubo mágico, então é chance, beleza? Quando eles colocam esse negócio aqui de chance, galera, significa que nem todo mundo vai pegar, tá bom? Não é que nem daquela vez teve o código do cubo mágico, todo mundo usou, todo mundo pegou. Não, agora é diferente. É a chance do cubo mágico. E que vocês querem comando a real, mano? Por que que eles estão colocando essa chance de você estar obtendo o cubo mágico? É o seguinte, galera. Eles querem fazer com que as pessoas joguem mais o jogo, vamos supor assim, fique mais horas. Se você joga 2 horas por dia, tenho certeza que vocês vão jogar 4, 5 horas por dia pra tentar pegar esse cubo mágico, entendeu? Então vão aumentar as horas jogadas e assim, galera, ter mais pessoas online no game, se eu não me engano, é simultaneamente, né? Pessoas simultaneamente, eles querem bater algum recorde, certeza, mano, entendeu? Aí eles colocam isso aqui, mano, porque as pessoas vão ficar jogando por mais tempo. Então, ao mesmo tempo, vai ter mais pessoas jogando, galera. Isso aqui, mano, ajuda bastante o game, né? Ó, chance do cubo mágico. Aí tem o cubo mágico aqui. E aqui tem o dropar. Opa, não me chama não, que eu tô ocupado. Ó, dropar aleatoriamente após a partida. Então aqui já falou como que a gente vai fazer pra tá conseguindo ganhar esse cubo mágico. Claro, galera, vai ser bem difícil. Por isso que você tem que jogar muitas partidas. Jogue bastante, bastante, bastante. Pois esse é o intuito, é isso que eles querem, mano. Entendeu? Eles querem que vocês joguem mais. Então jogue bastante pra tá conseguindo pegar esse cubo mágico. Tá? Se você jogar duas partidas por dia, você... Tem gente que vai fazer isso, certeza. Vai jogar cinco partidas, vai dizer, ah, eu não ganhei. E vai ficar chorando. Sendo que tem pessoas que vão ficar dez horas aí jogando e é capaz de não ganhar ainda. Entendeu? Por isso que fala chance. É meio que uma sorte, galera. Tá bom? É meio que uma sorte. Tá? Não é todo mundo que vai ganhar. Mas cada vez mais você jogar é que vai ter a chance de receber o cubo mágico. E ele vai tá dropando aleatoriamente após a partida. Ah, mas como assim, Jeff? Galera, sabe quando você joga, mano? E no final da partida, mostra lá tudo certinho. Fica vendo, ó. Vou jogar uma partida aqui e no final da partida eu vou mostrar pra vocês se vocês ganharam o cubo mágico, aonde que eles vão aparecer pra vocês. Tá bom, mano? Eu vou tá entrando aqui na partida clássica mesmo. Nossa, eu tô em ouro, véi. Ah, não. Vou entrar na ranqueada mesmo. Eu tô em ouro, doido. Oxi, mano. Já precisou eu não conseguir fazer buia ainda? Do jeito que eu tô... Faz muito tempo que eu não jogo Free Fire. Então, galera, vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou pausar o vídeo e no final da partida eu volto para... Já precisou se eu conseguir ganhar o cubo? Mas eu acho que não, galera. Eu acho que esse evento vai tá ocorrendo depois do dia 29. Eu tô gravando esse vídeo no dia 28. Não sei se tá valendo já, né, o cubo mágico. Mas eu acho que da mesma forma que o evento de login vai ser no dia 29, eu tenho certeza também que o cubo mágico vai estar valendo a partir do dia 29. Então eu aconselho vocês jogarem bastante depois do dia 29. Beleza? Vamos lá, galera. No final da partida eu tô de volta. Voltei aqui, galera. Mano, fiz buia e matei 10. Mas claro, né, em ouro 1, véi. Se eu... Se eu perdesse aqui, mano, podia parar. Vamos lá, vamos ver agora se eu consigo ganhar o cubo mágico. Acho que não, né, galera. Vai tá valendo só no dia 29. É o que eu acho. Vamos ver aqui. Os pontos, beleza. Pera aí, confirmar. Ai, galera, não veio, mano. Não veio. Porque assim, quando você ganhar o cubo mágico, ele vai aparecer nesses prêmios aqui, ó. Beleza? Só que como eu falei, não sei se tá valendo hoje, no dia 28. Eu acho que é no dia 29, galera. Que é a mesma data lá do login pra tá ganhando os outros prêmios também. Então a partir do dia 29, mano, joga o dia inteiro aí se puder, entendeu? Pra você tá ganhando o cubo mágico. Mas ele vai aparecer ali, galera. Junto com aqueles itens ali. Beleza? Então esse foi o vídeo. É nóis, tamo junto. Só explicando aí. Tirando as dúvidas da galera aí, beleza? As dúvidas de vocês, né, mano? Sobre esse tal cubo mágico. Então nós tamo junto. Se vocês querem mais vídeos sobre o cubo mágico, explicando tudo certinho. Ou se alguém, depois você quer que se alguém conseguir pegar. Ou se eu mesmo pegar e eu tá gravando o vídeo. É só deixar bastante like aí, tá? É nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou!